Olha só, novamente aqui, parece um ovo com um rabo, né? Mas é um neurônio. Novamente aqui, quando a gente tá fazendo um novo processo, quando a gente tá fazendo uma nova, produzindo uma nova experiência, melhor dizendo, essas conexões, elas começam a surgir, né? Elas começam a surgir. E aí o que que acontece? Com o tempo, com o esforço, essas conexões, pá, se ligam. E agora você tem uma nova cadeia de neurônios gerando um novo comportamento, um novo hábito e assim por diante, tá? Só que quando você vai repetindo o processo, nessa ligação ela vai se tornando cada vez mais forte, tá? Cada vez mais forte e mais forte. O que que faz essa conexão ficar mais forte? O que? A repetição. A repetição. É por isso que daqui a pouco você chega num conteúdo e você já olhou pra ele na prova e já pum, já faz. Você nem pensa muito. Porque essa conexão tá super reforçada, né? Ela tá hiper reforçada. No inglês eles chamam de hardwired, que é como se fosse um arame. Imagina um arame. Já viram um arame fininho? Aquele arame de pão? Ele é resistente ou não? Um aramezinho de pão? Não. Não. Ele é fraco. Agora junta 500 arames de pão e vai enrolando assim. Vai enrolando assim. Um monte de aramezinho de pão. Vai formar um filamento resistente ou não? Vai, não vai? Vai. Nossa amiga aí já falou. É por isso que é difícil quebrar hábitos ruins. E é mesmo. Lembra sempre do exemplo do aramezinho de pão. É exatamente isso que acontece no cérebro. Tanto que no inglês é muito bacana de ver esses conteúdos, porque no inglês faz muito mais sentido do que no português, né? Tanto que no inglês é muito bacana de ver esses conteúdos, né?